Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com Seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje nós vamos aprender como fazer salgado de forno Só de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo E pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma De muito conteúdo sensacional e extremamente relevante Que eu vou te mostrar nos próximos vídeos Interessante quando você aprende isso Você pode preparar salgados para vender ou para consumo próprio E você pode começar hoje mesmo Então vamos aos ingredientes Uma e meia xícara de água morna Duas colheres de sopa de açúcar Meia xícara de óleo Meia colher de sopa de sal Uma colher de sopa de fermento biológico instantâneo Meio quilo de farinha de trigo Ou recheio Queijo, presunto ou galinha desfiada E agora o modo de preparo Misture o óleo, o açúcar, o sal e o fermento Junte água morna E em seguida farinha de trigo aos poucos Não é preciso sovar muito Só alisar a massa Abra a massa e faça círculos O tamanho fica a seu critério Recheie e feche bem Pincele com gema de ovo Depois coloque no forno pré-aquecido A 200 graus Celsius Até dourar Ok, então essa foi a receita De como fazer salgado de forno Bom, então era isso Espero que você tenha gostado do vídeo E a minha intenção É realmente te ajudar A preparar bolos, tortas, doces e salgados E por isso Eu criei um blog Com as minhas melhores receitas Então se você quer aprender A preparar salgados como esse Você precisa conhecer o blog Para você conhecer o blog É muito fácil É só você clicar nesse botão Que está aparecendo na tela Nesse momento Ou clicar no link Aqui abaixo do vídeo Na descrição Ou digita aí no seu navegador Bolodefraudas.com Você pode ir lá Você pode conhecer o blog É totalmente gratuito Depois que você conhecer o blog Eu peço para você Criar aqui abaixo do vídeo Em gostei Quero pedir também para você Se inscrever no canal Para você compartilhar o vídeo Nas redes sociais E se você tiver alguma dúvida Alguma sugestão Você pode deixar nos comentários Aqui abaixo do vídeo Que o mais breve possível Eu vou estar respondendo para você Bom, então era isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau